Piscininha amor, piscininha amor, vamos curtir piscininha amor, piscininha amor, pra se divertir, ui ui ui, vambora! Ai ai, chegando linda e loira da piscina amor, então olha só, nada melhor do que adquirir uma marquinha dessa. Então vamos lá, piscininha amor, piscininha amor, e vamos dançar! Nós vamos parar, calma amor, não vou lutar pra ficar! E ai, levei, isso aqui tá bom demais! E ai, levei, que delícia demais! Piscininha amor, piscininha amor, ótimo pra gente namorar, hein! Piscininha amor, piscininha amor, vão pra gente se beijar! Piscininha amor, piscininha amor, ótimo pra gente namorar, hein! Piscininha amor, piscininha amor, pra gente se beijar! Ah, que momento, eu nunca vou esquecer, mais uma parte dessa história, entre eu e você! Piscininha amor, piscininha amor, piscininha amor, ótimo pra gente namorar, hein! Piscininha amor, piscininha amor, pra gente se beijar! E ai, levei, isso aqui tá bom demais! E aí levei, que delícia demais Piscine amor, piscine amor Ótimo pra gente namorar, hein Piscine amor, piscine amor Bom pra gente se beijar Piscine amor, piscine amor Ótimo pra gente namorar, hein Piscine amor, piscine amor Pra gente se beijar Olha que momento